Olá, poucas pessoas me conhecem, outras não. Olá, meu nome é Gilmar Lanza, especialista PET, e venho aqui comunicar a todos que eu vi uma enquete dizendo sobre banho quente no Carlinhos. Para quem é ouvido do meu conhecimento ou seja o que for, é só você analisar e entrar na minha página, é youtube.com.br barra de Gilmar Lanza, é esse filme aqui em cima, tenho 7 milhões de visualizações, mais de quase 30 mil inscritos, 70 mil redes sociais, trabalho com banho em tosa, estética canina há algum tempo. Então, venho informar a todos, uma maneira errônea, uma enquete que foi feita, da qual me chamou bastante atenção, sobre dar banho quente no cachorro. Não pode dar banho quente no cachorro, também não é para dar banho gelado e nem banho frio, é para dar banho natural. Se está frio, veja qual a quantidade de frio que você poderia tomar banho. Nessa parte a gente é sensível, meça por aqui, veja a temperatura. Por que o banho quente é prejudicial à saúde do cachorro? Vou fazer uma comparação. Pega uma frigideira, duas, coloca óleo nas duas, expõe elas à lavagem com água quente e com água natural, nem frio nem gelada, natural. E você vai ver uma diferença tremenda. Qual? A água quente vai retirar todo o óleo. Deixando quase numa situação de que você tem que lubrificar novamente para reutilizá-la. A água fria vai deixar de uma maneira como se fosse uma forma untada para bolo, onde não vai deixar grudar, onde não vai deixar uma camada de proteção. O shampoo para cães, o pH dele de 6.2 é rácido. Poderia ser 7, mas vamos entrar em outro assunto, sobre empresas, impostos, Brasil, porque seria empresa farmacêutica e não de cosmético. Por isso que as empresas usam pH mais baixo de 7. Isso aí é outro assunto para o próximo vídeo do canal. Então, deixa uma coisa bem clara para todos. A água, o cão tem, derne, a primeira camada. Hipoderme, é a última camada. É a sua pele, primeira camada. Primeira, segunda, terceira. Na verdade, são mais de 15. Falando das principais. Tudo que ele se alimenta, alimenta sua hipoderme, que manda nutrientes para cima da alimentação. E tudo que a gente põe por cima é absorvido pela dérme. São vitaminas constantes. Tanto a tópica quanto a ingerida. Quando você retira em excesso a sua gordura, proteína do vulcão, da sua bactéria, as fungos, ácaros e assim por diante, você expõe nele, expõe a sua pele ao ressecamento. Nesse tempo de frio, ele necessita que a glândula sebácea fabrique óleo suficiente para a utilização da sua própria pele. Se isso não ocorrer, causará um ressecamento. Igual as pessoas que têm a pele clara, ou eu que tenho a pele morena, nesse frio, o que acontece? Ressecamento. Minha pele fica cinza. Meu companheiro, se eu não passar um creme, ele resseca, fica cinza. E pessoas que têm a pele mais branca, racha o lábio, racha a mão, racha o pé. Vocês entenderam? Quanto mais retirada de óleo sobre a pele, mais ressecamento você vai causar. Então não é uma questão de tá quentinho, bem quentinho que ele vai gostar. Porque ele não troca calor sobre a pele. Ele troca calor sobre a boca. O cachorro não tem poros. Tanto é que existem medicamentos hoje no mercado que para que você possa medicá-lo, você tem que esperar três dias. Porque nos três dias, as glândulas sebáceas fabricam cego para mandar para a pele. em microporos, ele não troca calor, em umidade não. Mas ele tem que jogar um óleo para cima. Nesse tempo, em três dias, porque a gente fala que ele já está sujo, não é justamente isso. É o tempo que a glândula sebácea está trabalhando e lubrificando e protegendo o seu telhado. Tampando brechas, não deixando ácaros, de fungos, de bactérias entrar. É onde a gente aplica aquele remedinho, porque por esse canal, ele consegue entrar na deriva e fazer o trabalho. Vocês entenderam agora a razão que eu tenho sobre contra, sou contra banho quente e canes. Existe uma lógica nisso. Eu não falo bobagem. Eu trabalho com banho em tosa há mais de 20 anos. Foram mais de... Vamos lá. Foram três países fora do Brasil. Estudo. Estudo constantemente. Porque se eu trabalho com banho em tosa, ou sou tosador, eu tenho que ser especialista naquilo que eu faço. Então a explicação está bem clara. Quando o seu médico disser assim para você, eu quero que você... Ele está com problema de pele. Ok? Então essa semana ele não vai tomar banho. Para para raciocinar. Por que ele não vai parar? Por que ele não vai tomar banho? Porque ele precisa que a glândula sebácea faça o seu papel. veterinário proibir o banho em 15 dias. Existem casos que o veterinário pede que seja dois banhos na semana. Confunde alguns tosadores. como assim? Não pode tomar banho. Tem para tomar banho uma vez por semana. Agora ele pede que foram três banhos. Ele está justamente colocando a sua glândula sebácea, no caso do seborreia, em seu devido lugar. Então respeite o médico veterinário. Não dê uma de doutor. respeite. Existe um estudo em cima disso. Eu vou para uma conferência essa semana. Um evento onde justamente soube pele. Enquanto as pessoas perdem tempo em um campeonato para ver quem é o melhor, eu perco o meu tempo para fazer o melhor para os fãs. Esse sou eu. meu nome é Gilmar Lanzi. Brava bem. youtube.com.br barra Gilmar Lanzi. E se você está com problema de ressecamento, evite dar banho uma semana. E se você está com problema de seborreia, dê banho toda semana. Que produto eu uso, Gilmar? Qualquer produto. Direcionado a cães. você tem que repor a gordura. Tá? Repõe a gordura. Como? O condicionador ele encontra laminina, albumina e queratina. Se você usar 100ml de xampu diluído, você vai ter que usar 100ml de condicionador não diluído. cuidado com o xampu se dilui 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20, 1 para 7. Porque ele está com excesso de sequestrante, de corante, de três tipos de sódio que não consta na rótula porque esse sódio vem do Peru, do deserto, do deserto de Nazca. E o que está escrito que é amêndoa não é amêndoa, é coco, porque o princípio ativo da limpeza sempre vem do extrato do coco. Então se você não tiver conhecimento de química, de isso que foi me dado o suporte, eu tenho que só agradecer a todas as empresas que eu trabalhei que me deram suporte de conhecimento para poder ser a pessoa que eu sou. Eu tenho que agradecer algumas empresas e eu vou ditar a elas. Perigou. É do seu site. Fiz um trabalho só na do Rio Preto. Perigou. interior de São Paulo. Suíte Frente. Fiz um trabalho em Dayatuba e viajou brasileiro pela Suíte. OCP. Fiz um trabalho de workshops pelo Brasil inteiro. E mais. Emporio Pet. Pela Centavo. Eu estive em João Pessoa há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Fiz um trabalho. Então tudo isso é conhecimento que as empresas nos dão suporte quando eu era groomer. Hoje eu sou especialista pet. Quando eu fui groomer de empresas, staff, empresas, trainer, me deram suporte. Metrô laboratório, conversei com químicos, me falaram o que é um ativo, o que é bloqueador de ativo, como se faz a diluição, que o mercado pede sempre um produto mais grosso ou outro que passa mais espanto. Por que a temperatura da água influencia no pH? O pH não se altera com diluição. Então todas essas informações eu tenho que só agradecer essas empresas onde passei, estudei, formei pessoas e hoje sou independente e sou especialista pet. Então vai dar banho no seu cachorro nesse frio. Enquanto a água estiver mais quente, mais preso do céu, será pra ele. É o contrário do que todos dizem. Mais um vídeo no meu canal youtube.com.br barra Gilmar Rosa. Aquele abraço.